E olha essa pedra aqui galera Parece uma pedra normal né De encontro por aí Mas vamos ver como que ela é por dentro Vou colocar ela aqui na estrada Eu achei ela aqui nesse Nessa cascalheira que fala né Onde eles tiram terra e tiravam Porque essa aqui está desativada Mas vamos ver como que ela é por dentro E olha só É cristal de quartzo galera Cristal de quartzo Bem branquinho, bem limpo Bem translúcido Ó Quem não conhece né Nunca quis desconfiar Que era Que essa pedra Era na verdade cristal por dentro E aí E aí Vamos lá.